Música É na mesa do escritório conferindo documentos que o Creia Minas faz a fiscalização nos parques de diversão. É isso mesmo, com olhar atento aos documentos emitidos por colegas engenheiros, o fiscal Ramon Telesforo não abre mão dos detalhes. O objetivo aqui é garantir a segurança para evitar qualquer tipo de acidente. Quando a gente chega no parque ou outro estabelecimento, a gente procura saber se houve alguma nova instalação, se algum brinquedo novo foi instalado, se está sendo feita alguma manutenção. E a gente procura o documento referente a esse serviço, bem como os demais laudos periódicos, porque a cada seis meses a gente tem que estar retornando ao estabelecimento, a gente deixa pré-agendado, para a gente estar verificando todos os laudos, as inspeções que são feitas por um profissional habilitado. Esse documento é emitido juntamente com a sua anotação de responsabilidade. Esses laudos são emitidos por profissionais registrados pelo Creia Minas. De seis em seis meses, os engenheiros vistoriam as condições de todos os equipamentos do parque. Adriano Rezende tem uma empresa que trabalha com a elaboração desses laudos. Ele também é um dos engenheiros do processo e ressalta o tamanho da responsabilidade que exige um trabalho minucioso. A gente faz uma inspeção semestralmente no parque, atestando as condições de operação mecânicas e elétricas, a parte de segurança dos equipamentos. Verificando se há defeitos a ser corrigidos na parte de segurança, para evitar um possível acidente. Só neste parque são 22 brinquedos e um movimento mensal estimado entre 40 e 50 mil visitantes. Nunca houve aqui um acidente fatal e já são mais de 20 anos sem registrar qualquer tipo de ocorrência. Nós temos a equipe de manutenção mecânica, elétrica, interna, mas ela é passada, ela é submetida à avaliação desses profissionais. Os profissionais capacitados pelo Creia e nos dá a garantia, porque um acidente num parque de diversão, ele traz consequências muito danosas para o parque, não só financeira, como moral. E isso é muito ruim. E o trabalho de fiscalização não fica restrito apenas aos parques de diversão. Circos, teatros, eventos religiosos e shows também tendem a apresentar os laudos técnicos. O Creia é um órgão extremamente preocupado com a questão voltada para a segurança. Quando ele exige que o profissional que faça as dispensões e manutenções seja um profissional habilitado pelo Creia, ele está proporcionando aos usuários uma maior segurança no uso dos equipamentos. Vantagens para as empresas e principalmente vantagem para quem quer se divertir. Uma garantia de que o momento de lazer não vai ser interrompido por falta de segurança. E aí Legenda Adriana Zanotto